A decisão surpreendente do Federal Reserve de adiar a retirada dos estímulos à economia dos Estados Unidos provocou euforia nos mercados durante a semana. As bolsas americanas bateram recorde de alta e o Ibovespa alcançou 55 mil pontos. O dólar e os juros futuros recuaram. O Fed contrariou a expectativa dos analistas, que esperavam redução entre 10 e 15 bilhões de dólares no programa de compra mensal de bônus. Além do adiamento, o BC americano reduziu projeções de crescimento da economia e enfatizou que a alta dos juros básicos ainda está muito distante. Com a decisão, o Fed garante, ao menos por enquanto, grande oferta de dólares ao mercado. Isso animou os investidores, que voltaram a apostar em ativos emergentes. O dólar caiu para a casa dos R$ 2,20. Na BMF, os juros futuros acompanharam o recuo do dólar e do retorno dos títulos do Tesouro Americano, que chegaram a ser negociados abaixo de 2,7%. Acompanhando as bolsas lá fora, o índice Bovespa furou o teto dos 55 mil pontos na quarta-feira, dia do anúncio do BC americano. Embora tenha perdido força, a bolsa brasileira conseguiu fechar a semana em alta. A dúvida agora é sobre quanto tempo esse alívio vai durar. Na próxima semana, os investidores acompanham o discurso de dirigentes do Fed. E na quinta-feira, a divulgação do PIB dos Estados Unidos. As informações podem mexer com a expectativa de retirada de estímulos ainda este ano, já que fete-se reunir em outubro e dezembro. No Brasil, os destaques são dados das contas externas em agosto, na terça-feira. A pesquisa mensal de emprego do IBGE na quinta e o resultado primário do governo central na sexta. O Banco Central divulga também o relatório trimestral de inflação do terceiro trimestre, com as novas projeções do Copom para o IPCA e o PIB. Os investidores vão buscar pistas sobre até onde o BC brasileiro pretende levar a Selic, hoje em 9% ao ano, no atual ciclo de aperto monetário.